Você é um cara que se assume, assume o seu time e fala que você é santista. Que isso? Você é um cara que se assume, né? Vai devagar, vai devagar. Pô, vocês falaram que não iam falar. Pra gente escondida. Vocês não iam falar desses assuntos. Mas, Jô Calil, você fala que você é santista abertamente, tudo. Isso te prejudica ou te... Prejudica. Né? Prejudica bastante. Porque eu perdi... Não é que eu perdi empregos, que eu fui demitido, mas eu perdi possibilidades de emprego, várias. Porque no Brasil não gostam que você fale a verdade, né? E desde o início você... Desde o início. Porque eu vim de Santos, né? Minha família é de Santos. Então não tem como. Eu ainda trabalhava com o Milton Neves, que também sempre assumiu. E eu aprendi uma coisa com um comentarista do Rio de Janeiro, um cara muito bom, chamado Washington Rodrigues, que é conhecido como Apolinho. Então, ele até foi técnico do Flamengo, né? Eu aprendi isso com ele, porque a gente trabalhava juntos na Rádio Globo e aí nós fomos numa Copa do Mundo, aí. Acho que foi na Itália, nos Estados Unidos. Eu fiz umas três, quatro Copas junto com eles. E a equipe de São Paulo, que era eu, Osmar, Paulo Roberto Martins, Luiz Roberto. A equipe de São Paulo, né? E a gente juntava com a equipe do Rio. A gente ficava nos mesmos hotéis. Aí, na hora do jogo, a gente ia numa van junto. Aí os caras transmitiam lá para o Rio. A gente transmitia para São Paulo, que é outra linguagem. Mas a gente fazia tudo juntos. Eu não lembro se foi na Copa da Itália. Eu sei que uma vez eu estava conversando com o Apolinho. E no Rio os caras assumem, né? Todo mundo sabe que o Apolinho é Flamengo. Não só porque ele foi técnico e foi diretor do Flamengo. Antes já se sabia. Todo mundo sabe que o garotinho Zé Carlos Araújo é fluminense. Que todo mundo sabe. E o João Saldanha era Botafogo, Luiz Mendes. Enfim. E aí o Apolinho falou para mim assim. Calil, é o seguinte. Se você perguntar para mim para quem eu torço e eu falar que eu não torço para ninguém, a segunda pergunta que você me fizer, você já tem o direito de achar que eu estou mentindo. Porque eu já menti na primeira. Então, assim, eu respeito. Eu sei que é difícil. O normal é não assumir. A maioria das pessoas não assumem. Eu respeito. Eu não estou criticando ninguém. Cada um faz o que achar melhor. Agora, eu concordo com o Apolinho. Eu acho que se eu falar que eu não torço para ninguém, ou eu torço para a Portuguesa Santista, ou eu torço para o Nacional, ou eu torço para o Newcastle. Aí, a segunda pergunta que você me fizer, você já tem o direito de achar que eu estou mentindo. Porque eu já menti na primeira. Então, eu sempre achei. Agora, o público não gosta que você fala. Isso que eu fico mais triste. Porque o público, ele tinha que me respeitar mais porque eu falo. Porque eu estou sendo honesto com ele. Mas não é verdade. É o contrário. O público pega isso e usa para o mal. Tudo que você fala é porque você torce para o Santos. Se você falar que foi pênalti, é porque você torce para o Santos. Ou então, você critica um jogador. Ah, esse cara não joga nada. Ou então, você fala, esse cara é muito bom. O cara fala, leva para o Santos. Quer dizer, tudo relacionam com o clube. Então, é que é assim, é tão honesto isso que, por exemplo, o teu caso. E, por exemplo, vou dar o exemplo do Juca, que é corintiano assumido também. Vocês acabam até pesando a mão um pouco mais no time de vocês que é o coração, né? Pode ser. É o coração. Você vai falando ali e tal. É honestíssimo, né, cara? Eu falo, às vezes, mais do Santos do que dos outros porque eu conheço mais, né? Eu fui conselheiro. Eu conheço as pessoas que estão lá dentro. Então, às vezes, eu tenho mais informações daquele clube. Mas isso as pessoas deveriam respeitar. Eu respeito um jornalista que fala, que assume o clube dele, porque eu acho que ele está sendo honesto comigo. Agora, infelizmente, o público não pensa assim. E a gente acaba sofrendo retaliações, perdendo possibilidades de emprego. Não é que eu, repito, não é que eu perdi o emprego que eu fui mandado embora. Mas eu perdi, com certeza, possibilidades na televisão, possibilidades em outros veículos. Porque aí o cara vai contratar e fala, ah, não, esse é muito santista. Contrata outro aí que ninguém sabe para que time torce. Infelizmente, mas mesmo assim eu não me arrependo porque eu não sei ser de outra forma. Eu não sei mentir. Mas nessas você já foi ameaçado, agredido, alguma coisa? Já teve uns tempos ruins de ter que correr de um lugar? Ameaça em rede social é direto, né? Ameaça em rede social, vamos matar você, matar sua família. Por causa de futebol, por causa de comentário de futebol. Por exemplo, isso que eu não me conformo. Tem um pênalti, certo? Tem um pênalti, qualquer jogo aí. Se você falar que foi pênalti, metade quer te matar. Se você falar que não foi pênalti, na mesma jogada, a outra metade quer te matar. Então, infelizmente, eu falo mais pelo Twitter, que é a rede social que eu acompanho, né? Como eu falei para vocês, eu não tenho. Não gosto. E o Twitter é uma loucura também. É, eu não gosto muito de foto, falar a verdade. Eu não gosto muito de tudo ficar fazendo vídeo. Então, eu não gosto de Instagram. Eu sei que até eu deveria ter, pela minha função. Mas eu não gosto de Facebook. De Facebook, assim, antigamente, as pessoas usavam muito para encontrar amigos antigos. Quem quiser me encontrar, já sabe onde me encontrar. É só ligar o rádio. Então, eu não... Sabe? Mas essas retaliações, essas agressões que a gente recebe, tem muito a ver com esse negócio de declarar o time. Respondendo a sua pergunta, eu já tive vários problemas, assim, de xingamento, né? De cara xingar. Mas de agressão física mesmo, só teve uma vez na portuguesa. No Canindé, teve um jogo, acho que foi 2005, que a portuguesa estava disputando. Eu trabalhava na rede de TV. Eu fui comentar lá o jogo. Eu fui com o Théo José. Acho que com o Théo José, ou com o Luiz Alfredo. Eu não lembro, transmiti um jogo português e Grêmio, no Canindé. E quando eu desci, no Canindé, você desce de elevador e tem ali o estacionamento, né? Eu vi que estava um clima meio estranho e eu estava com os amigos da Rádio Gaúcha. Eu sou muito amigo do Pedro Ernesto, do Zé Alberto Andrade. Eu tenho muitos amigos na Rádio Gaúcha. Eu admiro muito o jornalismo que eles fazem, o rádio que eles fazem. Eu ouço quase todo dia a Rádio Gaúcha, os programas esportivos, para a gente aprender, né? Eu acho que você tem que sempre estar aprendendo, igual um médico. O médico tem que assistir cirurgia dos outros, né? Para ele sempre estar aprendendo. E aí nós descemos e eu vi que o clima estava meio estranho. Eu falei, olha, eu vou com vocês até o carro, para não dar problema. Vamos por aqui e tal. E aí coloquei os caras da Rádio Gaúcha no carro e fui embora pegar o meu carro. E aí, tem um jogador da portuguesa, na época, chamado Celcinho. Até um rapaz que eu gosto muito dele, ele foi vítima de racismo, agora jogando pelo Londrina. Não sei se você se recorda. Aconteceu esse ano, ano passado. Sim, sim, sim. Então, na época ele era molequinho e ele estava começando na portuguesa. E ele tinha sido expulso e a torcida queria bater nele. A torcida da portuguesa queria bater nele. Porque ele foi expulso e a portuguesa perdeu o jogo. E aí tinha uma muvuca na porta do vestiário para pegar o Celcinho. Só que a portuguesa protegeu o Celcinho. Ele ficou lá dentro e não teve problema nenhum para ele. E eu sempre tive amigos ali na torcida, na diretoria da portuguesa. Porque eu comecei, como eu contei aqui no começo, eu comecei a trabalhar em futebol cobrindo a portuguesa. E aí eu estava conversando com os amigos meus. Começaram a me dar soco pelas costas. Eu não vi quem era. Começaram a me dar soco pelas costas. Do nada, não tinha nada a ver com a história do Celcinho. Não foi porque eu tinha falado nada. Eu não... Do nada. Eles punham a lata de cerveja aqui na mão. Cara, os caras têm técnica para... Aí eu virei e dei um soco nenhum. Aí eu comecei a apanhar mais. Porque sempre falam, né? Eu escolhe um e dá um soco. É, mas aí chegou a segurança. Não aconteceu nada. Eu fiquei só com o olho roxo. Porque os caras me bateram... Legal. E aí me levaram para o mesmo vestiário que estava o Celcinho. Eu falei, Celcinho, pô... Aí eu tomei uma puta de uma sua por sua causa, né? Porra, Celcinho. E você sabe que até agora eu tentei entrevistar ele para me solidarizar com ele, né? Desse episódio do racismo. Que ele foi vítima. Eu não consegui. A nossa produção não conseguiu. Aí um dia ele... Porque eu ia contar essa história no ar. Acho que ele nem lembra de mim. Porque depois ele foi para os clubes de fora do Brasil. Agora ele vou... Eu nem sei se ele lembra, mas eu ia contar a história no ar. Eu ia falar, pô, Celcinho... A gente quase apanhou junto. Eu apanhei pra caramba por tua causa. A gente quase apanhou junto. Você me deixou da mão. Eu apanhei sozinho. Na verdade, ele não tinha culpa, né? Apanhei legal por dois. E aí o que aconteceu? O cara pegou a chave do meu carro e a chave do carro dele. Levaram o nosso carro lá na Marginal. Lá na outra entrada da Portuguesa. Lá na Marginal Tietê. Aí nós fomos lá por dentro do clube. Pegamos o carro na Marginal. Aí eu fui embora, mas eu já estava com a cara toda estragada. Caramba, Cali. Eu não acredito, Dvd. Pelo amor de Deus. Não, não dá pra acreditar. Você não curtiu. Você não se inscreveu. Não está nos acompanhando. Tá de sacanagem, entendeu? Pô, se inscreve e curte aí. Manda pra alguém. E vai ver o nosso canal oficial também. Elementar Show, pô. Fala sério.